Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano e eu venho trazer mais informações sobre o futebol brasileiro e internacional aqui pra vocês, tá bom? Vamos começar, e é claro, o mercado da bola, não podemos esquecer porque o futebol europeu tá quente, trazendo muitas movimentações e é claro, semana que vem já começam as ligas nacionais e nós vamos trazer, é claro, todos os destaques sobre as ligas, os jogos, os gols, os artilheiros pra vocês aqui no canal, tá bom gente? Então, bora pras informações, já deixa teu like e vamos lá. Vamos começar pelo mercado da bola, porque ele tá quente, bem movimentado, novas especulações, novos acertos e novos rumores. Como esse, Alex Telles, que está no Manchester United, lateral esquerdo, que já jogou aqui no Grêmio, pode estar de casa nova, indo para a Sevilha, para o Sevilha do futebol espanhol. Sevilha, baita time, vem bem, né, em ascensão no futebol espanhol, agora pode contar com o reforço do lateral esquerdo brasileiro, Alex Telles. O jogador que está de casa nova para o Chelsea, que saiu do Vila, é o Chua Meka, que saiu do Vila e vai reforçar a equipe do Chelsea. Ele também estará junto com o Cucurella, que estava com tudo certo, quase com o Manchester City. As conversas esfriaram nas últimas semanas, porque o Manchester City não queria pagar, é claro, os 40 milhões de euros que o Brighton pediu. O Chelsea conseguiu o acerto e agora o Cucurella será o novo jogador da equipe de Londres. Quem está de saída também do futebol inglês é o goleiro da equipe do Arsenal, o Leno, que vai para o Fulham. É, a equipe está contratando bem também o Fulham. Quem está de saída também da Premier League é o goleiro Schmeichel. Tem o pai Schmeichel também, grande jogador do Manchester United. Ele que está no Leicester, campeão do Leicester, naquela fatídica temporada em que o Leicester foi campeão. O Schmeichel está com os dias contados e também sairá da equipe de Leicester. Ele, Matia Witt e Ramsey, que estava na Juventus, saiu, né, ficou com free agent, como disse. Vão reforçar a equipe do Nice, que teve a troca de técnico, que foi para a equipe do PSG. Quem está de casa nova também, pode estar de casa nova, é o goleiro Kepa, que não vem tendo bons resultados na equipe do Chelsea e vai reforçar a equipe da Napoli. Quem também está de saída do futebol inglês é o jogador Toreira, que faz parte da seleção uruguaia. Ele estaria reforçando a equipe do Galatasaray. Bem, lembra quando eu disse para vocês que a chegada de Rafinha e Lewandowski e a renovação de Dembélé seria um problema para manter o D.P. no elenco? Então, parece que o Barcelona está chegando a um acordo e os dois, o time e os jogadores estariam chegando a um acordo de uma rescisão amigável. Assim, o jogador estaria free agent para continuar a assinar um pré-contrato e um contrato com qualquer equipe de graça, né. É um bom jogador, seria um bom reforço em qualquer clube na Premier League, na minha visão. Bem, um destaque também que eu vou deixar aqui, a partir da próxima temporada, a EA, aquela que faz o FIFA, até esse ano, vai ser a nova patrocinadora da La Liga. A Santander, que é a patrocinadora master da competição, sairá no ano de 2023 e, com isso, a EA pagará mais de 200 milhões de euros para a La Liga e ter seus direitos pelos próximos cinco anos. Então, para quem joga a FIFA, é claro, provavelmente a La Liga será licenciada com todos os times e todos os estádios na próxima temporada, tá bom, gente? E, é claro, nós não podemos deixar de falar sobre o Libertadores, porque temos um duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né, é uma reencenação de uma semifinal de Libertadores no ano passado e tem, é claro, um peso, né, entre Atlético e Palmeiras, tá bom, gente? Um abração a todos e até a próxima.